Agora, nenhuma lei tem validade e ele também não precisa seguir os padrões da sociedade, pois ele é absolutamente livre, pois faz tudo o que quiser sem ter consequências. Ele enjoou da sua casa e agora vai em busca da maior mansão da região para morar. Chegando lá, ele arromba a porta e sente como se todas as casas do mundo fossem suas. Após a mudança, ele começou a decorar a casa com os objetos mais caros do mundo, como pinturas de Van Gogh, camisa do Michael Jordan e até Oscar. Finalmente, ele substitui a foto do antigo dono da casa e coloca uma sua no lugar. Dá dois cliques no vídeo e comenta se quer a parte 2.